E devido a toda essa movimentação de hoje na cidade de Manaus, sobre o suposto artefato explosivo que estava em uma mala, fica a pergunta, será que a segurança pública da capital amazonense está preparada para os Jogos Olímpicos 2016? Bem, para responder a este questionamento está aqui ao meu lado o Marcos Arruda, que é professor em Segurança Pública. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Em relação a essa mala e em relação à segurança pública aqui da cidade de Manaus, como o senhor enxerga esse atual momento? Veja, segurança pública é um sistema. Existe um sistema integrado, formado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, pela Polícia Ferroviária Federal e todo esse sistema, sem dúvida nenhuma, está trabalhando de forma integrada para garantir ao cidadão e àqueles que vêm assistir aos Jogos em Manaus toda a segurança necessária para o bem desenvolver das atividades. Agora, a procedência de isolar a área onde a mala foi encontrada está correta, né? Essa ação da polícia? Sem dúvida nenhuma, até para garantir a rigidez e a segurança, não só das pessoas que estão no entorno, mas também dos agentes de segurança pública que lá estão para desenvolver a sua atividade. É que muitas pessoas reclamaram a respeito que mudou o tráfego do trânsito, teve que readequar, mas isso é necessário justamente para poupar, quem sabe, a vida dessas pessoas, porque quando se trata de vida, segurança em primeiro lugar. Sem dúvida nenhuma, a vida em sociedade exige esses sacrifícios. Foi necessário, com certeza, o isolamento da área para que o trabalho fosse desenvolvido da maneira mais segura, não só para os agentes de segurança, mas para toda a sociedade. Agora, muitas pessoas também falaram a respeito de que era só apenas uma mala, era pequeno, mas toda essa movimentação em cima, enfim, dessa discussão a respeito dessa mala, é correta? Sem dúvida nenhuma, é correto. Independente do tamanho ou não? Sem dúvida nenhuma, é correto. A segurança pública é feita através de uma bifurcação. O sistema de segurança pública na sua atividade pode ser entendido como bifásico. Por quê? Porque pode-se fazer segurança pública não só de maneira repressiva, mas também de maneira preventiva. Então, obviamente, havendo a suspeita da prática de uma infração penal, faz-se necessário que os órgãos de segurança pública ajam de maneira preventiva para melhor proteger a sociedade. Agora, fazendo uma comparação com a Copa do Mundo que aconteceu aqui na cidade de Manaus, a cidade vem mostrando que ela está preparada para receber esses turistas de maneira adequada quando nós nos referimos à segurança pública. Sem dúvida nenhuma. Como eu lhe disse, a segurança pública é prestada a partir de um sistema e esse sistema vem atuando de maneira integrada para propiciar a todos que vão visitar a nossa cidade toda a segurança necessária. Agora, ao seu ver, quais os pontos aqui na cidade de Manaus que exigem mais atenção em termos de segurança pública? Olha, sem dúvida nenhuma, a segurança pública é uma questão complexa. Há vários temas que demandam atenção e, sem dúvida nenhuma, o que se percebe é o esforço dos órgãos de segurança pública para bem proteger o cidadão. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Nós esperamos... Agradeço. Nós esperamos, então, que os jogos sejam realizados com bastante segurança e muito obrigado por ter vindo aqui esclarecer a população sobre esse fato. Nós agradecemos o convite e estamos sempre à disposição do AmazonSat e da sociedade para esclarecer o que for necessário. E veja a seguir, preço da alimentação fora de casa tem aumento de 1% em Porto Velho. O Jornal da Amazônia volta em instantes. O Jornal da Amazônia volta em instantes.